E aí, minhas meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho da minha experiência com peeling químico e limpeza de pele, tudo eu fiz no mesmo dia. E pra fazer esses dois serviços, eu usei um aplicativo muito legal, que é o Vani Day. Eles entraram em contato comigo e me chamaram pra testar. Eu achei muito, muito, muito legal a proposta do aplicativo, porque ele tem as opções dos serviços que você quer, entre estética, cabelo, unha, tudo, tudo que você imaginar. Você escolhe o serviço e a partir daí ele procura na localidade onde você tá, ele procura todos os salões mais próximos. Você mesma marca o dia e o horário que você quer fazer o serviço. Gente, isso é tipo uma mão na roda, sabe? Quando você tá sem tempo, é maravilhoso. Então o aplicativo me chamou pra testar, eu achei muito legal, e eu marquei uma limpeza de pele e um peeling químico. O salão que eu fui foi o Louis Lamarck, se eu não me engano é assim que se fala. E eu adorei o atendimento, os profissionais também são super legais. Eu queria agradecer principalmente a esteticista Cintia, que ela cuidou muito bem de mim. Ela explicou tudo que tava fazendo a minha pele, ela explicou o porquê aconteceu aquilo com a minha pele. Ela deixou gravar, ela deixou tudo, ela é maravilhosa, um beijinho. E eu decidi fazer peeling e limpeza de pele. Não, limpeza de pele é mais pra tirar aqueles cravinhos e tal, mas o peeling era porque eu comecei a ter acne nas bochechas e eu nunca fui de ter acne aqui, ó, nessa região aqui. E eu comecei a ter aí o dedinho nervoso, né? Às vezes você vai lá e cutuca e acaba manchando e acabei ficando um pouco frustrada com isso. E aí o tempo foi passando, as manchas não saiam, na verdade eu não tinha muitas, mas eu tinha uma aqui que me incomodava muito. E aí começaram a nascer espinhas internas e tudo mais. E aí apareceu o aplicativo, eu decidi marcar a limpeza de pele com o peeling. O peeling eu quis fazer mais por causa de algumas manchinhas que tinham ficado aqui. E aí quando eu cheguei lá, de início eu ia fazer um peeling de diamante, ela falou que era melhor eu fazer um peeling pra pele acneica, porque ele iria tratar a minha pele de dentro pra fora e não só superficialmente, que nem o peeling de diamante. Então o primeiro passo foi a limpeza de pele. Então ela limpou o meu rosto, esfoliou, colocou um creminho lá pra poder me colocar no vapor e conseguir tirar todos os cravinhos depois, que no caso foi na extração, que a gente fala assim. Ela extraiu vários cravinhos que eu tinha aqui só em volta. Na verdade eu nunca fui de ter muita espinha, então ela extraiu algumas espinhas internas que eu tava tendo. Gente, foi uma coisa de louco. E nesse dia eu tava com uma espinha enorme aqui e eu tava tipo muito incomodada com essa espinha. Eu tava tipo quase me escondendo, andando com um véu assim, porque eu tava muito envergonhada com aquela espinha. E aí ela tratou, ela foi passando os negócios lá, aí ela fez a extração. Após a extração, ela passou um equipamento que eu acredito que era pra... pra desinflamar assim, pra ajudar a cicatrizar as acnes, né? No caso que ela tinha mexido com ela, tinha extraído todas, então ele era mais pra cicatrizar melhor. E ela fez uma massagem super relaxante no rosto, gente. Eu fiquei tipo... Quero dormir. E eu tava super cansada nesse dia. Após isso ela passou uma luz azul no meu rosto, que eu não sei o que era. Depois ela aplicou máscara verde com secativo. E aí sim ela aplicou peeling. O peeling é um ácido, né? E ela falou, olha, você vai ter que ficar pelo menos umas duas horas com esse peeling no rosto. Melhor você evitar a exposição ao sol, porque não é legal. E no dia que eu fui eu dei sorte, por causa que tava... Não tava mormaz, o tempo tava bem fechadinho, sabe? Aí eu fiquei duas horas com esse peeling. Gente, quando eu tirei, a minha pele tava tipo lisinha, que nem pele de neném. Só que daí veio a parte ruim, porque começou a doer isso aqui tudo, gente. Eu não aguentava dar risada, de verdade. E minha pele começou, conforme foi passando as horas, começou a ficar muito quente. E parecia que eu tava queimada de sol. Tipo, sabe quando você vai pra praia, aí você tola no sol, depois você fica todo... Não me toque. Era tipo isso. E eu fiquei, meu Deus, por que que eu fui fazer isso, gente? Aí, nessa hora, eu me arrependi de ter feito o procedimento, porque... Ai, que sofrimento, não merecia isso, gente. Por quê? E eu lembro que, mesmo depois de ter lavado o peeling, eu fui pro banho, porque eu queria acalmar minha pele de alguma forma, e protetor solar, em cima de protetor solar, pra refrescar, sabe? O primeiro dia ele foi bem sofrido, ele ficou meio antialérgico, pra evitar... Pra evitar, na verdade, não é nem que eu tive reação, pra evitar qualquer reação alérgica, que eu sou muito, muito alérgica mesmo. Mas aí, a espinha, aquela horrível, que tava aqui, super inflamada, que era interna, ela subiu pra cima. E eu lembro que a doutora falou assim, olha, quando ela subir pra cima, você extrai ela. Aí eu falei, tá bom, adoro extrair uma espinha, né? Extrair a espinha de noite, gente. Tipo, eu fiz um procedimento de tarde, à noite, eu consegui tirar a espinha, eu fiquei, tipo, chocada. E no outro dia, quando começou a descascar, saiu a minha mancha, tipo, a minha mancha saiu assim, na minha mão. A mancha que eu não gostava. Então, nesse dia, eu realmente gostei muito do peeling, e eu tenho só a agradecer à doutora Cíntia, e também o aplicativo Vanity Day, que me deu essa oportunidade, de estar fazendo esse procedimento, porque senão eu acho que eu nem iria correr atrás. Ela conseguiu extrair todos os cravos, ela tirou tudo, minha pele tá lisinha. Depois que o peeling descascou, tá, tipo, tudo muito lindo, sabe? As manchinhas que eu tinha, a maioria saiu, as que não saíram, amenizaram. E aí, eu, tipo, fiquei super feliz com o peeling. Eu acho que eu faria de novo. É meio sofrido no primeiro dia, mas depois que passa, gente, é só felicidade. E eu super recomendo. E eu tenho uma coisa boa aqui pra vocês. Eu consegui um cupomzinho de desconto pra vocês usarem o Vanity Day também. E testarem, quem sabe vocês não encontram um serviço como esse, que super me ajudou, e que eu jamais pensaria que eu fosse fazer na vida. Bom, então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi a minha experiência, eu super adorei. Usem e abusem do Vanity Day, que ele é uma mão na roda e vale super a pena, viu? Então é isso, ó. Um big beijo e até o próximo vídeo.